Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Tudo indica que o ministro da economia, Paulo Guedes, ainda não esqueceu a CPMF. Vejam, Paulo Guedes avalia tributar transação digital e diz que salário mínimo superará a previsão em 2020. Ministro deu as declarações durante entrevista a jornalistas em que fez balanço de 2019. O imposto sobre transações digitais seria para permitir desoneração na folha de pagamentos. Desde o início do governo Jair Bolsonaro, a equipe de Paulo Guedes tenta ressuscitar a CPMF. Já deu vários nomes para o imposto. Na realidade, é o mesmo imposto. Coloque o nome que colocar. O problema é que a nação não suporta mais pagar impostos. O nome que colocar, CPMF, o que for, é um imposto e será pago pela população do país. O problema é que sempre que alguém fala neste imposto, que o presidente Jair Bolsonaro nega, é demitido, como aconteceu com o secretário de Fazenda, Marcos Sintra. Foi falar sobre a CPMF e perdeu o emprego. O ministro Paulo Guedes voltou a falar sobre a CPMF. Gostaria de saber se o presidente Jair Bolsonaro vai também demiti-lo. A questão é que, para criar impostos, não é necessário que o cidadão tenha estudado em Princeton, em Harvard, em Colômbia. Não é necessário que o cidadão tenha estudado em canto algum. Porque, para criar impostos em um país que já não suporta mais impostos, qualquer pessoa cria. A questão é que, desde que começou o governo, o senhor Paulo Guedes não teve ainda uma única ideia para aquecer a economia do país, a não ser tentar aumentar impostos. A CPMF, quando foi criada, tinha um caminho certo, um endereço certo, a educação. Nunca chegou lá um centavo deste dinheiro. Esse dinheiro era desviado para outras áreas. E agora, mais uma vez, com outro nome, o ministro tenta criar a CPMF, que era a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Quase vira Contribuição Permanente sobre Movimentações Financeiras. O ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, afirmou ontem, quarta-feira, dia 18, que o governo continua avaliando uma forma de desonerar a folha de pagamentos, que, segundo ele, abro aspas, é o mais cruel e perverso de todos os impostos. Fecho aspas. Para permitir a desoneração, o ministro Paulo Guedes afirmou que avalia um tributo sobre transações digitais, o que pode incluir transferências e pagamentos feitos por meio de aplicativos de bancos, por exemplo, se isso não for um tributo chamado CPMF, eu não sei o que é isso. Se isso não for a volta da CPMF, eu não sei o que é. O imposto sobre transações financeiras. Era o que era antigo. O cidadão, quando vai no banco, que faz uma transferência através de um DOC, de um TEC, que ele pagava esse imposto, agora vai fazer só que, quando ele transfere o valor, através de um celular. Gostaria de saber do senhor Paulo Guedes qual é a diferença que ele vê nisso. É a mesma coisa. É a volta da CPMF. O Congresso Nacional já disse várias vezes que não vai aprovar a CPMF por um simples motivo. A população desse país não aguenta mais pagar impostos. O cidadão está taxando imposto em tudo o que é canto. O senhor Paulo Guedes quer taxar impostos até em quem não trabalha. O cidadão que vai receber o seguro-desemprego, a equipe econômica de Paulo Guedes, chefiada por Rogério Marinho, quer que este cidadão desempregado, que vai tentar viver um certo período da vida desempregado, recebendo as parcelas do seguro-desemprego, que pague imposto. Quer dizer, por mais boa vontade que o cidadão tenha em defender essas ações, não se consegue argumentos para fazer essa defesa. Ressuscitar um imposto que já foi tentado várias vezes. O que eu acho interessante é que essa notícia é dada. No outro dia o presidente vem e diz, não tem nada disso, é conversa desse cidadão. Não vai haver CPMF. Esse governo não conversa entre eles, não há uma conversa de gabinete entre eles para saber o que dizer a população, porque Paulo Guedes, desde janeiro, que diz que quer criar a CPMF, que quer desonerar o salário mínimo, que quer que todo mundo no país ganhe salário mínimo. E a notícia que ele mesmo afirmou ontem, a jornalista, que quer criar esse imposto, como se, só mudando o nome do imposto, deixasse de ser um imposto. O ministro Paulo Guedes, porém, não deu explicações detalhadas sobre o assunto. Segundo ele, esse imposto, olha o nome, imposto, seria diferente da antiga contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF. Gostaria de saber qual a mudança, qual a diferença. Abro aspas para o senhor ministro. A ideia de tributar não só consumo e renda, como transações, é uma ideia que consideramos desde o início. Isso, ele está falando a verdade. Ele considera essa ideia desde que o governo Jair Bolsonaro assumiu em janeiro deste ano. A primeira vez que esse cidadão disse uma coisa certa, com verdade. Desde que assumiu o governo, que ele pensa em tributar a CPMF voltar. Isso ele não está mentindo. Agora vamos começar as defensivas que não dá para acreditar, por mais boa vontade que se tenha. Nunca foi a CPMF. Sempre foi um imposto sobre transações. O que está acontecendo com esse cidadão? Está com problema de memória? Como tributamos isso? Tem transações digitais. Fecho aspas. Vê que frase sem sentido. Declarou o ministro durante... Eu vou repetir o que esse cidadão disse. Veja que frase sem sentido em alguma. Abro aspas. Nunca foi a CPMF. Sempre foi um imposto sobre transações. Como tributamos isso? Tem transações digitais. Fecho aspas. Sinceramente, entenderam o que numa frase dessa? Segundo o Ministério da Economia, os estudos sobre as transações digitais contemplam a nova economia digital e a digitalização do sistema financeiro, que inclui novas ferramentas de transações. Grande novidade. Ainda segundo o Ministério, não há nada definido. É claro que não. É o que vai que cola, coloca para a sociedade. Se houver resistência, recua. Se não houver, avança. Isso acontece desde o dia que o governo assumiu o país. Como dissemos, a CPMF foi criada para cobrir gastos do governo federal com projetos de saúde. A alíquota máxima foi de 0,38% sobre cada operação. Todo mundo se lembra o que era a CPMF. O presidente Jair Bolsonaro já negou que o tributo será recriado em seu governo, mas essa possibilidade já foi estudada pela equipe econômica. O assunto é polêmico e provocou até queda em setembro, como falamos, do então secretário da Receita Federal, Marcos Sintra. Era o único que estava falando a verdade e foi demitido. Sempre disse, o governo pretende criar a CPMF. E o governo sempre negando. Por conta disso, perdeu o emprego. Gostaria de saber se o senhor Paulo Guedes agora também vai perder o emprego. O ministro Paulo Guedes apontou que as operações financeiras por celular estão ficando cada vez mais comuns e vão ficar ainda mais nos próximos anos. Abro aspas. Você nem vai passar mais em um banco. Vai transferir dinheiro pelo celular. Como você vai tributar essa transação? Essa transação digital, de acordo com ele, você precisa de um imposto. Mais um? Tem que ter um imposto para transação digital. Fecho aspas. Declarou o senhor Paulo Guedes. Então, aí está, mais uma vez, a sombra da ressuscitação da CPMF. Com outro nome, pode ser que o governo crie um nome bem bonito para este imposto. Um país onde tem 14 milhões de desempregados. Um país onde o ano de 2019 para a economia foi perdido. Um país onde o PIB, produto interno bruto, que é tudo que o país produz em um determinado período. Não chegou a 1%. Um PIB vergonhoso. E o ministro da economia, senhor Paulo Guedes, que já estudou em tantas universidades famosas do mundo, quer recriar. Ele não quer criar. Ele quer recriar. Ressuscitar a CPMF, com outro nome, mas é a CPMF. E tem um porém. Se ele ressuscitar a CPMF, não seria mais contribuição provisória sobre movimentações financeiras. Seria contribuição permanente sobre as movimentações financeiras. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.